Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico E eu sou o Astro Galáctico E hoje estamos jogando Destrua os Carros Adivinha qual é a missão, Astro? É destruir os carros? Exatamente, e a gente vai quebrar todos os carros, é É isso aí, eu vou fazer o meu carro virar uma bolinha de papel Exatamente, e olha Astro por algum motivo, quanto mais a gente destrói carros, mais a gente consegue os carros mais caros, melhores e super poderosos, bora começar? Bora! É, eu vou entrar no meu combão, entra aí, vambora Astro Ah, eu vou entrar aqui no meu Honda Civic, é isso aí, vambora Vamos colocar eles num laser primeiro? Ah, vamos Olha aqui, eu já vou deixar minha Kombi aqui, tá estacionado fiz a baliza, calma aí que eu não fiz aula de direção de carro Olha só, entrou três carros aqui, cuidado Astro Ah, ele ligou, esse cara ligou o laser, caramba Ah, coitado do meu carrinho Meu Deus, destruiu todo o carro, eu acabei de abrir um outro veículo Astro Parece que funciona, quanto mais a gente quebra, mais a gente ganha outros veículos Ah, eu não ganhei, o meu ainda não carregou o próximo veículo, mas agora o grande desafio é com vocês, miauzada todo mundo se inscreve aí embaixo no canal em 3, 2, 1 Agora se você conseguiu se inscrever, não se esquece de dar aquele gritão, sou miau! Astro os nossos carros viraram pó foram desmanchados olha lá embaixo, eu não consigo nem mais identificar o meu carro mas agora Astro, eu vou trocar de carro eu vou pegar um Chevrolet Astro, que nome lindo! Ah, que legal, ele tem o meu nome! Exatamente, e é meio feio igual a você, hein? Ah, fica quieto, ô boboca nunca vai existir um carro com o nome de Rony Ah, tá bom, talvez não mas, ah, mas pelo menos evitem ser um carro feio desses parece um furgão é do tamanho da sua barriga é enorme! Ah, para com isso, vai! Todo carro tem a sua beleza Entra aí, gatinho É isso aí! Ronaldo e Astro os motoristas que vão quebrar o carro todo Ah, isso parece uma arma de gelo É, a gente vai usar uma arma de gelo Astro, parece muito aquela que a gente viu naquele planeta gelado quando você me levou É, é verdade Mas... Não era tão fraquinha quanto essa Olha! Ah, tá congelando! Tá congelando tudo! Tá congelando o seu furgão Ih, gato galáctico! Olha, Astro Eu confesso que eu tô achando muito legal você se interessar pelas naves aqui da Terra Até porque você tem uma nave super futurista para ir para outros planetas e você gosta dos carrinhos aqui da Terra Ah, esses carrinhos aí são até que legais mas nunca vão chegar perto da minha nave É, talvez não Mas eu não me importo, tá legal? Porque aqui na Terra tem um furgão chamado Astro É, eu gostei da homenagem que vocês fizeram para mim Vocês humanos são bem legais Vamos lá, pegar outro carrinho É, tô de novo no meu Civic Legal! Entra aí! Tá, eu peguei um carro muito feio Olha só que engraçado esse carrinho, cara Ah, ele é pequenininho e todo engraçado Parece um carro de palhaço Vamos quebrar eles como, Astro? A serraria? O triturador de pilares? Você escolhe Ah, vem aqui Eu achei esse interessante Esses pilares vão acabar com tudo que tiver aqui Eu te aconselho ficar aí parado Não, deixa eu sair, Astro Caramba, calma aí Nossa, que medo Astro! Caramba! O meu carro sobreviveu Amassou o meu carro Estourou todo o seu Civic Ah, meu Deus! Ah, o seu carrinho Já era! Tá parecendo uma latinha amassada Caramba, cara Que coisa engraçada A gente tá quebrando todos os carros E ganhando carros mais caros É, não faz muito sentido Mas, bom, já que é a maneira de ganhar dinheiro aqui Imagina ter o trabalho de destruir carros Ou seja, quanto mais você destrói Mais você ganha Isso é muito louco Ah, é verdade Olha, eu entrei no seu carro Eu vou personalizar o meu Chevrolet Astro E agora eu vou colocar ele com a melhor cor do mundo Ah, e qual é? Adivinha, Astro Ah, amarelo? É, em homenagem Você só fala isso porque você é amarelo Eu coloquei a cor do meu macacão Verde abacate Ah, não Eles vão achar que é um carro de coleta de lixo Ei, não fala assim da minha cor A minha cor é maravilhosa, tá legal? É uma coleta de meleca? Eu acho que esse daqui é um bom Ih, calma aí Ah! Eu achei que ia bater É sem freio Astro! Meu Deus! Estamos muito rápido Velocidade supersônica Eita! Acabou com o nosso carro A gente pegou uma super velocidade E estourou o carro na parede Cara, isso é muito preocupante Meu carro tá dentro do seu agora Agora ele é um Civic Astro É, eles foram se fundir Vamos lá Vamos reiniciar aqui Porque eu quero estourar o carro mais É, vamos lá Olha, eu nunca imaginei que existia um jogo assim Caramba, isso é muito louco Cadê você? Eu acabei de colocar o Astro aqui na serraria Chega aí Ah, não Não faz isso Entra aí, Astro Ha! Ei! Caramba! Você me encerrou junto com os carros Astro, me desculpa Cara, não sobrou nada É, Astro, parece que você foi completamente destruído, amigão É, agora eu também tenho um carro com meu nome Ah, é? Você pegou o Astro, então? É, agora é um Astro dentro de outro Que maneiro Olha, pena que eu não tenho dinheiro Senão eu comprava uma super calota Uma catota? De nariz verde igual seu macacão? Ei! Calado gatinho Você tá muito passado hoje, tá legal? Ah, vem aqui na frente Tô indo Eu quero testar outras coisas Tem um que o nome é escadaria Eu tenho certeza que tem uma escada lá dentro Eita! Vamos lá? Vamos Vamos lá, então Só dizer quando Bora! 1, 2, 3 e vai! Nossa! Caramba! Olha isso! Não! O meu carro! Caramba, Astro A gente quebrou tudo Que maneiro Ah, vamos voltar lá pra cima Eu acabei de abrir mais um carro, Astro Eu tô muito feliz Mais um carro? É, é daqueles carros de viagens de filmes americanos, cara Ele é mó bonito Eu vou colocar a melhor cor nele Tá, eu vou te esperar em uma coisa que legal Ei, Astro, me espera Eu tô aqui na frente Vamos lá Olha a derrapada, hein? É! Que carrinho mais feio É, feio nada É melhor que o Astro Nunca vai ser Vai lá, manda ver Ah! Ah! É o poço da natureza mesmo Caramba! Meu Deus, é um poço! Eu não quebrei tudo O meu carro ficou preso Ficou preso aí em cima Ih, eu fiquei preso embaixo do seu carro Caramba, cara Parece que não funcionou Mas olha, Astro Vamos usar os últimos trituradores de carros Pra ser bem divertido É, vamos lá O que que é esse daqui? O slicer? Vamos nesse aí Ele parece que vai serrar o carro ao meio É, é um facão, cara Meu Deus Tá, eu vou deixar o meu entre os três Olha, Astro Agora, vamos fazer o seguinte, ó Eu vou ligar essa faquinha aqui Caramba! Vai cortar o seu carro no meio Se você apertar o botão do meio Se liga só Caramba, Astro Que legal! Eu vou colocar o carro um pouco mais pra frente Ah, não, não, não Não, gato galáctico Você não fez isso comigo Para, Rony Vem pra cá, Astro Você tá perdendo tempo Olha só Usa o facão Vai, estoura Aperta Ah, não adiantou nada Olha só, Astro Não Agora aperta, agora aperta Agora aperta Não, Astro Olha isso Mano Aê! E agora vai tudo pro foto A gente fatiou o seu carro igual um sushi É verdade Vamos nessa É, eu acho que eles Eu virei um petit gato galáctico Não, eu virei um petit gato Tem um carrão aqui na frente Tô chegando, tô chegando E aí, amigo Posso dar uma volta no seu carro? Astro, eu vou buscar você e a gente vai dar uma passeada, tá legal? Ai, droga O freio desse daqui já tá muito ruim Astro, bora apostar corrida na pista de percursos É, bora lá Quem ganhar, ganha um boneco do gato galáctico Que tal? Aê! Aí eu vou ter o total de 12 12 já? Não é possível Nem eu tenho tanto Ah, você andou comprando o que eu sei, hein? É, desculpa É que eu precisava montar uma coleção Um dia vai ter o boneco do Astro Vai ser muito legal Vamos lá Começando a corrida Eu tô pronto Vai começar em 7 segundos, Astro Vai ser muito massa! Ah, vamos lá Tá na hora de mostrar que esse seu carrinho aí não corre nada Ah, é? Então se prepara Porque agora é eu contra você, Astro Vamos nessa! Vamos lá! É, se bater o carro já sabe Vai quebrar todo Ah, eu sou um piloto espacial Aqui na Terra vai ser muito fácil Ei! Não vale, você tá na minha frente Eu sou um motorista melhor que você Ah, não é não Ah! O meu carro é maior É mais pesado E por isso ele é mais rápido E também porque ele é o Astro, né? Ei, isso não vale Eu acabei de bater a traseira Meu carro tá mais lento Na verdade A gasolina que você tá usando É uma gasolina nitro É isso É por isso que você tá ganhando Ai, é muito difícil fazer as curvas Ai, gato galáctico É, eu tô chegando Ai, na subida O meu é muito pesado Sim, o meu também Mas olha Se prepara que eu tô chegando Ai, tem 5 voltas Ai, meu carro não sobe a subida, Astro É, que carrinho mais fraco Devem ser só 2 cavalos E um cavalo já tá cansado Ei Ah, você não me chamou de cavalo, né? Não, não Com certeza não Hum, sei Caramba, cara É o pior carro que eu já vi, Astro Eu vou ter que seguir a pé o resto da corrida Ah, para com isso, vai Ai, eu bati Já era, Astro Não tem como Ah, talvez você me alcance Não, não dá, Astro O que eu vou fazer É bater em você Opa Não consegue, bobão Não, não vale Você tá subindo onde eu não consigo subir Ai, maldito Ei, você deixou o meu motor pra fora Ai, você iria enferrujar É, e já que eu não vou ganhar a corrida Eu vou atrapalhar você É isso sim Ah, vem pra cima então, bobão Vambora Agora que eu tô sem a lataria da frente O meu carro tá mais leve E agora ele tá correndo bem mais Astro Eu sem querer comecei a andar pelo caminho errado E eu fui banido da corrida Ah, parece que você foi punido Olha, eu tô correndo contra uma Lamborghini E eu tô na frente dele Ai Tá bom Você ganhou essa corrida, cara Ah, essa e todas as outras que a gente já fez aí na terra Ah, é? Você fala isso agora Mas no momento que eu pegar você em um corridão Eu vou acabar com você Ah, você não consegue Ah, se eu dirijo uma nave bem complexa Cheia de coisinhas pra mexer Imagina um carro que eu só tenho que trocar a marcha Você fala isso como se fosse fácil dirigir Nem é Ah, pra mim é muito fácil Eu nasci com o dom da pilotagem Astro Agora eu não vou perder nenhuma corrida Sabe por quê? Ah, por quê? Porque eu mudei o carro Meu carro era um lixo Agora ele é super bom E você quer apostar a corrida de novo? Ah, pode ser Ou pode não ser O que você quiser, cara O que eu quero É passear por esse mundo muito louco É, vamos lá Eu vou junto com você Chega aí Esse carro aqui é muito ruim de virar Ah, mas pelo menos ele faz a subida, né? Não, mas ele é muito pesado Chega mais, bobão Dobra aqui, vamos Ah Você fala bem na hora que já tô perto da curva A gente tá fazendo um super racha Não faça isso em casa E aí não é um racha A gente não começou do mesmo lugar Você saiu na frente Ah, para Bom, mas agora a gente tá indo pro lugar muito mais difícil Se liga Ah, que legal Muito louco, Astro A gente vai virar o Sonic Calma aí que eu tenho que pegar velocidade Meu astrinho amarelo Ele é bem complexo Olha, Astro Eu tô preparado pra fazer a maior aventura da minha vida Um super loop de carro Ah, eu não consegui fazer Agora o meu carro tá tombado Palastro, tá preparado? Eu tô preparadíssimo Vamos lá, tô de Kombi Bora Eu tô de Mini Cooper Calma aí Deixa eu pular nesse poço dos pregos que você pulou Caramba Eu acabei de destrancar um carro novo E ele vai humilhar o seu Ah, não vai não Eu vou pular nesse daqui, ó Tô esperando você Eu me cortei Tem um caminhão aqui explodindo Um caminhão? Olha, tem um camburão da polícia Tem um cara com uma bazuca aqui explodindo os carros Caramba, que loucura Vamos lá, Astro, bora Cadê você? Tô indo aí Segue, segue que eu tô seguindo Vambora Pera aí, esse daqui é você? É? Que carro bonito Mas não é mais rápido do que o meu, Cooper Será que não, Astro? Eu já tô fazendo muitas manobras Eu vou te ensinar como é que se faz uma manobra Vou vir aqui atrás Vou dar uma volta Sem perder velocidade Vamos lá Ah E a gente tá jogando errado Porque tem que quebrar o carro, Astro O nome do jogo é Quebre o carro Ah, mas uma diversãozinha não machuca ninguém, né? Olha lá, o seu carro virou Ah, parece uma lata de sardinha esse carro Eita O seu virou também Se liga, Astro Olha isso Ah, não conseguiu me acertar É porque você parou o carro, tá? Mas é isso, galera Se gostaram do vídeo, já sabe Se inscreve embaixo no canal Em 3, 2, 1 Agora Se você conseguiu se inscrever Não se esquece de dar aquele gritão Sou miau É isso aí, galera Até a próxima É isso aí, tchau pessoal Tchau 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 Tchau